Não é permitido entrar de bermuda e chinelo no recinto. De qualquer forma, vamos abrir uma exceção. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Estamos iniciando essa sessão no Tribunal do Júri. Gostaria de dizer que somente o juiz é autorizado a não usar gravata, por isso eu estou aqui sem gravata. As partes devem estar devidamente munidas da sua indumentária concentrânea. Estamos hoje aqui para julgar a pessoa de Marcelo Marques da Silva por crime de homicídio duplamente qualificado contra a vítima Chirlene Lopes dos Santos. A partir de agora, nós vamos dar início à fase de instrução inicial, na qual a acusação e a defesa irão apresentar brevemente os seus argumentos, com prazo de cinco minutos para cada um. Cadê o acusado? Ninguém me falou alguma coisa. Até o oficial de justiça que não chamou o acusado até agora. O oficial de justiça? O oficial de justiça? Você fugiu até cada prisão. Vamos chamar a polícia militar aqui para prender esse acusado. Ah, esqueci de avisar, senhoras e senhores, aqui nesse júri, nós já formamos o conselho de sentença com sete jovens jurados, todos eles oriundos no terceiro período, quase já no quarto período, com exceção de alguns. e os jurados, para quem não sabe, atenção, jurada, não, mas advogado não tem o que falar com o jurado. Atenção, os jurados, para quem não sabe, o jurado é vindo. O jurado é vindo. Por favor, senhor oficial. A plateia não fala nada. A plateia fica quietinha. Silêncio. Eu vou para fora. Então, nós estamos providenciando aqui uma cadeira. Por favor. Esse é o nosso réu. Como é seu nome? Marcelo Marques da Silva. Quer falar alguma coisa em sua defesa antes de iniciarmos o júri? Quer exercer o seu direito de permanecer calado? Perfeito. Então, senhores e senhoras do júri, gostaria de ressaltar a importância desse julgamento, principalmente da função de jurados. Os jurados, a partir do momento que se inicia o tribunal do júri, que se inicia a sessão, eles são afetados pela cláusula de incomunicabilidade. Os senhores não podem conversar entre si, nem com terceiros, enquanto o juiz mantiver essa cláusula vigente. Então, a partir de agora, gostaria que os senhores desligassem todos os telefones celulares e mantivessem em silêncio, prestando atenção nas indagrações e nos levantamentos que serão abordados pelas partes aqui hoje. O jurado julga com a sua consciência, evidentemente, após ouvir a acusação e a defesa. Ao final, após a palavra da acusação, após a palavra da defesa, nós procederemos ao julgamento, onde os senhores e senhoras irão responder a alguns quesitos formulados pelo juízo, para que o Guilherme, o Marcelo aqui presente, possa ter conhecimento do julgamento final. Feito o juramento pelos jurados, eu passo a palavra ao Ministério Público, aqui presente, para que possa fazer os seus apontamentos iniciais no prazo de cinco minutos. Boa noite, excelência. É um prazer estar aqui dentro do júri no qual o senhor preside e tenho certeza que o senhor vai fazer isso da melhor maneira possível, mas que seja um julgamento firme, um julgamento preciso, um julgamento correto. Boa noite, meus colegas do Ministério Público, doutora... não se lembra? Doutora... Isabela. Boa noite também aos jurados, que estão aqui com esse dever e tétrio de fazer o melhor e o mais certo, que vai estar na mão de vocês, o futuro desse acusado. Boa noite também ao Defensoria Pública, que vocês tenham um bom discernimento em relação a esse processo. E o bom dia, matéria. Bom, eu vou começar falando da vítima, da vítima, porque me incomoda muito o fato de uma moça de apenas 21 anos ter sido morta de uma maneira tão bárbara, estrangulada. Eu vou fazer um ponto diferente, porque eu não vou contar a história de todos os fatos. Gostaria só que os jurados fizassem bem em relação a Chivlene. Chivlene foi morta com 21 anos de idade. Ela veio de Araçuaí, em um lugarejo de interior, bem pobrezinho, e a sua mãe pediu que ela viesse para Belo Horizonte para poder trabalhar em uma casa de família com 17 anos. Então, vocês imaginam bem uma moça sair de uma cidade interior com 17 anos de idade e chegar em Belo Horizonte para trabalhar em uma casa de família. Com certeza, lá ela só ia que ela não iria ganhar nenhum salário mínimo. E para ela, lá, seria muito que ela iria ganhar aqui. Filha de pais separados, o pai dela já morava aqui em Belo Horizonte com a sua madrasta e ela precisava de arcar com os custos de aluguel da casa da mãe. Beleza. Então, veio de Belo Horizonte para trabalhar em uma casa de família. Isso com 17 anos de idade. Mais ou menos oportunidade dos jurados aí. Certo? Os jurados não iam passar muito disso. Então, vocês imaginam. Essa oportunidade que os jurados têm de morar em Belo Horizonte com tarde e fazer uma faculdade, ela não teve isso. Ela teve que vir para trabalhar em uma casa de família para ajudar no sustento da mãe. Certo? Bom, chegando em Belo Horizonte depois de algum tempo, como ela já tinha parentes aqui, duas primas, ela passou a andar com essas duas primas, a Zenilda e a Maria Ângela, no qual essas duas primas entende-se que elas eram um pouco mais velhas e elas também trabalhavam em casa de família, mas tinha uma segunda ocupação, que era a prostituição. e isso, meus jurados, por que que isso aconteceu? De elas se prostituírem? Será que ela começou a se prostituir porque é bom? Ou porque ela tinha que pagar o aluguel da mãe dela e se sustentar aqui em Belo Horizonte? Será que uma pessoa que alguns de vocês, principalmente as moças, conseguem se sustentar fora do lar do pai e da mãe com apenas um salário mínimo e ainda tem que mandar o dinheiro de aluguel da mãe? Veja o sofrimento dessa moça. Conseguiu entender? Bom, então, visto que ela começou a andar com as primas aqui no Horizonte, se prostituindo, ela começou a ter mais dinheiro, lógico, saiu da casa da família onde ela estava morando e passou a morar em um barracãozinho, um quarto, um cômodo, um cômodo, no qual fazia-se título em uma república na onde outras duas prostitutas também moravam e ali era o ciclo de amizade dela. Ela não tinha mais amizade, ela tinha isso. A vida dela se resumia em trabalhar durante o dia e ir para o alto da Fóssia Pena se prostituir. Para quê? Para exatamente mandar o dinheiro para a mãe dela, Dona Maria Felicida e me era só aí, que religiosamente ela fazia todos os meses. Seu pai de família tem uma filha de 15 anos. pretendo que minha filha siga meus passos e vou trabalhar por isso. Só que a Chirlene ela não teve essa oportunidade. Ela não teve. Coloca vocês, juradas. Coloca-se no lugar dela. Qual a opção de vocês teriam aqui no horizonte? com 21 anos. Bonita, nova, sem profissão. Ter essa oportunidade de fazer a faculdade de eleito. Tempo cerrado, doutor. Obrigado. Agora eu passo a palavra à defesa para os seus argumentos iniciais no prazo de 5 minutos os quais eu espero que sejam rigorosamente cumpridos. Boa noite, excelentíssimo senhor juiz, boa noite, senhores jurados, boa noite aos meus colegas da defensoria e boa noite aos colegas do Ministério Público. Hoje, nós não viemos só para contar a história da vida da Chirlene. A gente veio para defender também o inocente que está sendo acusado de ter tirado a vida da Chirlene. No dia 8 de junho de 2000, Marcelo Marques da Silva, que está sendo aqui acusado hoje, ele recebeu uma ligação por volta das 5h40 de Chirlene, que era sua namorada, o chamando para poder sair para dar uma volta. Marcelo, nesse dia, falou com a Chirlene que seria melhor eles não saíssem, porque era um dia de classe com o Atlético Cruzeiro, e nesse dia seria muito perigoso sair às ruas, porque teria muitas brigas, muita confusão, então ele estava pesando ali pela segurança tanto da Chirlene quanto sua. então a Chirlene falou que ok, eles não sairiam e que depois eles iriam se encontrar no sábado, no sábado ela ligaria para ele. Então, Marcelo prezou pela segurança de sua namorada. Um rapaz que preza pela segurança de sua namorada que nunca saiu no dia de jogo com ela, para ela não sofrer nada na rua, ele vai ser capaz de querer matá-la? Vai ser capaz como a principal testemunha do caso falou que foi ele que estava no Mataburro onde foi encontrado o corpo, que ele voltou lá, porque não foi falado para vocês, mas a principal testemunha do caso o senhor Adilson Rodrigues de Jesus, ele foi na fazenda Olhos d'Água visitar o seu amigo Zezinho, não o encontrou, resolveu ir embora, no caminho ele sentiu vontade de fazer as necessidades fisiológicas, fazer cocô, isso é bem explícito para vocês, então ele ficou com dor de barriga, entrou num local conhecido como Mataburro, e lá ele já estava nervoso porque estava numa situação um pouco constrangedora, ele se deu de cara com o corpo, nessa situação que eu vou mostrar para os senhores jurados, o corpo estava com a metade do tronco dentro de um buraco e as pernas para cima, coberto por folhagens, um homem que já estava nessa situação psicológica, de estar querendo as suas necessidades, se depara com o corpo, saiu de lá apavorado, como qualquer um de nós sairia, é só a palavra dele, ele saiu apavorado de lá, aí ele saiu apavorado, voltou para a estrada e se deparou com o sabero, primeiro ele falou que era cinza, depois ele falou que era branca, passando por ele e voltou, parou perto, sabe, ele parou perto de uma das entradas no Mataburro e aí ao invés de sair dali, não, ele resolveu ficar ali parado para poder ver o que estava acontecendo, ficou ali por cerca de 15 minutos, a 80 metros de distância de onde ele disse ter enxergado um maço de cigarro que os suspeitos, lembra que eles estavam lá, os dois homens que eram os passageiros do carro, estavam utilizando lá um cigarro da marca Freebox, cor vermelha, o homem que já estava nessas condições psicológicas, ele enxergou a 80 metros de distância um maço de cigarro. depois foi fazer o reconhecimento e tudo mais e falou que era o Marcelo porque o homem que ele conseguiu ver lá usava cabelo com rabo de cavalo, parecia ser cigano, falou que era o Marcelo, mostravam as fotos para ele e falou não, esse é o Marcelo, reconheceu. O homem que já estava nessas situações psicológicas todas que eu falei para vocês, teria condições de reconhecer alguém assim? Com tanta certeza, dar tantos detalhes da situação, de como que estava o ambiente, de ficar tanto tempo observando isso? E por que o Marcelo se tivesse tirado a vida de Chilene, voltaria alguns dias depois, porque o corpo foi encontrado no dia 12 de junho, por que ele voltaria alguns dias depois para a cena do crime para ficar observando? para ficar observando o que estava acontecendo? Tem que ser um meio que coito para voltar a cena do crime para o que o antes de deixar o corpo, não é? Então não faz sentido nenhum falarmos que foi o Marcelo que matou o Chilene, ele a amava. Eles tinham um relacionamento há dois anos, um relacionamento que todas as testemunhas ao longo do processo dizem que não tinha nenhuma dúvida. Bom, senhores jurados, o caso já foi apresentado aos senhores, agora nós passaremos para a fase dos debates, onde a acusação e defesa irão explorar com um tempo maior as provas do processo e os seus argumentos para condenar ou absolver o acusado. Os debates têm prazo de três minutos, sendo facultada a réplica e a tréplica a cada uma das partes e depois repete-se a mesma sistemática para a acusação e defesa. Correto? Por determinação legal nós iniciamos os debates pela acusação e depois passa-se a palavra à defesa e por aí vai até o final do prazo o máximo de 36 minutos para os debates. Então eu vou dar a palavra ao Ministério Público pelo prazo de três minutos. Esse depoemido que ela falou à Defensoria Pública achei muito interessante que ela falou que o Atilson viu a Saveiro a 80 metros. É... De uma unidade nos autos, doutora. Ele acendeu opa! O carro passou. Opa! De tão forma que está nos autos está nos autos que ele enxergou umas caixas de isopor na carroceria da Saveiro. Será que com 80 metros você enxerga uma caixa de isopor na carroceria da Saveiro? Será que com 80 metros você está chamando a pessoa assim que é muito normal de um dia estrada de chão opa! Olha a fila da nossa isso aí é doido é impossível. Só que quando passa pela gente é normal. Opa! Então o senhor Atilson não era nenhuma pessoa tão matuta que não saberia o que é uma Saveiro branca e nem muito menos o que é um cigarro free box. Agora pergunto aos jornadas também uma coisa muito interessante uma coisa muito interessante na vida de vocês em todo o circo de amizade quantas pessoas usam rabo de cavalo? quantas pessoas tirando as mulheres homens usam rabo de cavalo? E essa prova do senhor Atilson foi tão contundente que ele a princípio ele foi mostrado fotos de várias pessoas para ele apontar quem era e ele não se hesitou em mostrar foi essa de imediato de imediato o ministério do povo pediu a prisão do Marcelo e assim foi feita quando estava com a prisão preventiva do Marcelo foi chamado o senhor Atilson no meio de sete oito pessoas em uma sala no qual o senhor Adilson ficou atrás de um vidro e ele sem se hesitar de novo foi no Marcelo a pessoa que eu vi passando no saveiro obrigado Boa noite Neretíssimo Boa noite promotoria Boa noite jurados Boa noite meus caros colegas da defessoria pública já dizia um grande moralista francês François Belarichet Foucault falta muito para que a inocência tenha tanta proteção como crime se depender de nós nessa noite essa proteção chegou o que eu trago aqui nessa noite é que é uma tentativa insubornada da promotoria de fazer a acusação ao senhor Marcelo nos autos nós vemos aqui na página 5 dos autos muito bem estudado por nós defensores públicos que o senhor Adilson relata em claras palavras que ele visualizou o assaveiro a 80 metros está aqui nos autos e eu trago agora ao júri junto comigo para que vocês pensem que a 80 metros eu tenho aqui um maço de cigarro ele conseguiu visualizar eu não tenho aqui da marca Freebox vermelho mas o senhor Adilson conseguiu visualizar a 80 metros eu trouxe o mais próximo de um Freebox vermelho para que vocês enxerguem a promotoria está de mim aqui agora a mais ou menos 2 metros e meio eu gostaria que todos que estão aqui presentes verificassem se vocês conseguem ver o que está escrito aqui nesse papelzinho aqui em cima o que está escrito aqui é exatamente a visão que o senhor Adilson teve a 80 metros de distância do veículo para relatar com tantos dados com tanta frieza algo como ele relatou caixas de isopor maço de cigarro da marca Freebox ele se contradisse no qual ele disse que essa aveia era cinza e depois ele retornou falando que essa aveia era branca alguém conseguiu fazer a leitura do que está escrito aqui? o que nós fazemos aqui nessa noite é exatamente isso não tem como verificar e não tem como analisar você é capaz do carro para o motor e analisar essa palavra que está escrito aí? está escrito nessa palavra e a trilogia é exatamente a distância com que ele relata com tantos detalhes tudo aquilo que ele enxergou e aí eu trago para vocês algo novo como condenar uma pessoa no qual nos mesmos autos nós temos aqui a Secretaria de Estado de Segurança Pública a sexta delegacia seccional relatando para o senhor delegado João da Silva Lisboa que o senhor Marcelo não possui plantar o criminal eu trago a todos os promotores nessa noite se algum de vocês possui filhos ou é pai como seria condenar alguém que não é criminoso como seria tratar uma pessoa nessa noite que não está envolvido com os fatos com o crime e sim com o doado passional ele era namorado da Chile ele não foi um criminoso e o que nós trazemos nessa noite é que vocês pensem e reflitam comigo por quê porque se nós considerarmos todos os fatos que aconteceram para incriminar é muito interessante falar falar de chilene namorada do Marcelo o Marcelo era namorado da Beatriz como relatada com ela nos autos relatada por ela nos autos no qual ele nos fins de semana olha interessante nos fins de semana ele passava na casa da Beatriz que era garota de problema também lá na frente vocês vão entender chilene saiu na quinta na sexta não apareceu mais que dia que o Marcelo foi aparecer na casa dela do coronel ela domingo por que será ele tinha o costume de passar os fins de semana na casa da chilene não ela era garota de problema que era o dia que ela mais ganhava dinheiro aos fins de semana e ele sabia disso mas ele queria possuir ela durante a semana então por que uma pessoa consegue namorar como relata Beatriz relata da Beatriz namorar com a Beatriz há dois anos e no processo do tratamento há dois anos esse cara é mágico esse cara é mágico isso fora o relato do Sérgio seu amigo pessoal relato do Sérgio amigo pessoal que ele saia várias vezes várias vezes frequentando Fórmula 1 lugar de moças de poder aquilitivo baixo como citado no processo empregadinhas e prostitutas e dali saiam com várias mulheres inclusive relato do Sérgio de Bacanal do Sérgio a sua prima Maria Ângela prima da Chilene e Chilene no qual foi para o hotel na Rua de Aguarão depois que vieram do quilômetro 30 tomara vocês não conhecem o quilômetro 30 para saber o que era tomara alguém chamar no bar e depois foi para o hotel na Rua de Aguarão lugar de prostíbulo lugar de pessoas um pouco perversas então vamos falar que Chilene era a sua namorada que ele amava ele amava ou ele queria possuir o tempo que ele quisesse porque a namorada de fato era a Beatriz e que inclusive tem relato da Beatriz que pegou o Marcelo no Fórmula 1 com Chilene Beatriz não conhecia Chilene ficou conhecendo o Fórmula 1 Marcelo Beatriz Chilene Boa noite excelentíssimo boa noite Ministério Público então a nossa promoteria está um pouco equivocada eu acho que ele não leu o processo de direito porque aqui no depoimento da Beatriz ela fala que ela mantinha apenas uma relação sexual com Marcelo e o relacionamento dos dois era um aberto tanto Chilene tinha conhecimento que Marcelo saia com outras mulheres como Chilene era garota de programa e Marcelo tinha conhecimento como vocês podem ver aqui nos autos o fato de Marcelo sair com garota de programa não faz dele um assassino a relação dele os fetiches dele não vem ao caso nesse processo o que vem ao caso é o assassinato de Chilene que Marcelo não cometeu então eu peço que a promotoria conheça melhor o caso antes de ir com o salário exatamente doutor muito bem uma pessoa com 32 anos de idade Marcelo Chilene com 21 anos de idade como relatado no processo que há 3 anos eles se relacionavam ela tinha 18 com um cara de 29 eu com a minha filha de 15 cheguei lá em casa um cara nessa idade ele põe o meu pé no meu pé não tem cabimento não tem cabimento olha o que Marcelo fazia Marcelo realmente não tinha nenhum boletim de ocorrência durante a ocorrido antes do assassinato mas mostra-se que o Marcelo foi mal castrado pela mãe no momento que quando houve o dia o dia do seu julgamento a última página do processo pode olhar aí um boletim de ocorrência da irmã do Marcelo contra o Marcelo porque sua mãe já era muito idosa e o Marcelo queria fazer de tudo para a mãe ir no julgo para quê? como horror como o Marcelo como o Marcelo em 2013 ou 2014 ele liga para a mãe da Chile Lene lá convencendo ela de que ele era uma boa pessoa e que no depoimento dela ela falasse isso só que coitado uma pessoa tão humilde que ela chegou aqui e falou tal mesmo que ele pediu para ela e não falou que ele tinha ligado está aí o último depoimento da irmã parecida comprovando isso daí e ele ainda faça o que ela fale para a mãe da Chile do pobre coitado que perdeu a filha falar que namorava com o tal de Marcos mas esse Marcos estava preso sabe quem é esse Marcos? olha a perversidade do Marcelo eu pesquisei no ano que ela fez vocês sabem quem é esse Marcos gente? senhores jurados senhor Marcos Trigueiro que ele usa desse fetiche com a mãe com a mãe que está lá nos autos ela fala que ela estava namorando com o Marcos mas que o Marcos estava preso como é que ela saiu com o Marcos e o Marcos estava preso? a própria mãe da ex-doteumento a própria mãe que ela não pode ser ouvida como testemunha porque ela está interessada no processo tudo que ele só colocar a perversidade do nosso acusado eu vou passar a palavra para a defesa mas antes gostaria de pedir a plateia aqui presente que não se manifeste nem a favor nem contra a um ou outro lado para não influenciar do nosso canal e agora vamos lá